grupos sanguíneos para ter uma compatibilidade sanguínea durante o transplante, fazer ali as técnicas de quimerismo, né, transplantar a medula óssea do doador juntamente com o tecido para evitar uma rejeição. Então, tudo isso faz parte da imunologia avançada, a gente entender e pôr na prática esses conhecimentos básicos de imunidade nata, imunidade adquirida, imunização, resposta imune. E hoje nós vamos abordar um assunto que também é um pouco complexo, que é a imunologia de tumores. Então, esse é o assunto que fecha ali esses três assuntos críticos que eu sempre falo, que são esses três primeiros assuntos que estão contemplados na emenda da disciplina. Se você tiver a curiosidade de clicar lá na disciplina e olhar lá o plano de ensino da disciplina, tem todos os conteúdos que devem ser abordados pelo professor para, né, durante a explanação dessa disciplina. Então, tem três assuntos ali que são bem, bem complexos, que é, que eu já falei, né, a tolerância imunológica associada ali com as doenças autoimunes, a imunologia dos transplantes e a imunologia de tumores. Depois a gente vai falar, passar mais para as técnicas laboratoriais, né, a imunologia, a gente vai falar, inclusive, de alguns testes utilizados durante a pandemia, como os testes rápidos, a PCR, ELISA, a diferença de testes rápidos que avaliam o antígeno e o avaliam o anticorpo, que a gente chama de monocromatografia direta e indireta, a gente vai entender o que cada um desses testes está buscando e, lógico, entender os pontos positivos e pontos negativos de cada técnica. Mas isso a partir da próxima aula. Nós vamos ter também uma aula prática, onde a gente vai executar esses testes rápidos, né, entre os grupos, entre vocês mesmos. Nós temos alguns kits de teste rápido na faculdade, como para a hepatite B, kits para dengue, para a hepatite C. Então, a gente vai utilizar esses kits para a gente entender como funciona e entender, lógico, a fundamentação teórica deles também. E ver na prática como que é feito, executado esse teste, né. Ah, o teste de farmácia, o beta-HCG, também é contemplado ali como uma imunocromatografia direta, tá. Você vai pesquisar ali a presença de um hormônio na urina, que é chamado de beta-HCG. Então, vamos lá. Então, o tema da nossa aula de hoje é imunologia de tumores. Mas, primeiramente, vamos revisar alguns conceitos interessantes para que a gente tenha um entendimento melhor da aula. E, primeiro, o que é câncer, né. Câncer é um grave problema de saúde pública em todo o mundo, né. E é uma das causas mais importantes da morbimortalidade em crianças e adultos. Então, o câncer, ele é sinônimo de neoplasia maligna. É aquela alteração de células, mutação de células, que tem como característica a proliferação invasiva. Essas células neoplásicas, elas invadem tecidos vizinhos e pode, no evoluir da doença, ela pode sofrer metástase e invadir tecidos distantes. Então, a letalidade dos tumores malignos, né, que são os cânceres ou neoplasias malignas, ela vai depender, principalmente, do crescimento descontrolado. Então, essas células neoplásicas, elas se multiplicam de forma descontrolada dentro dos tecidos normais, vizinhos e também dos distantes. Então, a palavra câncer significa caranguejo. Então, quando você olha macroscopicamente um tecido neoplásico, ele tem ali invasões, ele invade o tecido vizinho que lembram patas de caranguejo, né. Então, por isso que essa analogia entre câncer e neoplasia maligna. Então, essa invasão daquele tecido neoplásico que cresce de forma descontrolada e não vai desempenhar função nenhuma, pelo contrário, vai atrapalhar o funcionamento dos tecidos que ele invade, ele vai causar danos ao tecido vizinho, causando compressão, causando liberação de proteínas, enzimas proteolíticas que degradam o tecido vizinho, gerando o mau funcionamento dos tecidos adjacentes. Então, a malignidade dos cânceres está intimamente ligado aos defeitos na regulação da proliferação. Então, as células neoplásicas malignas, elas têm uma perda de controle do ciclo celular. As células normais, elas entram em mitose de acordo com a demanda do corpo. são liberadas ali no tecido substâncias que induzem a mitose e também substâncias que inibem a mitose. Então, o tecido normal, ele está em um equilíbrio populacional. A quantidade de células permanece basicamente constante, porque a quantidade de células que morrem diariamente é muito próxima da quantidade de células que são produzidas diariamente. Então, através desse equilíbrio, dessa homeostasia, o tecido, ele permanece do mesmo tamanho, com o mesmo aspecto, com a mesma concentração ou densidade populacional de células. Mas, no caso da célula neoplásica maligna, isso não acontece. Ela bloqueia os mecanismos regulatórios do ciclo celular e aí ela vai se multiplicar independente daquele tecido estimular ou inibir a mitose. Tudo isso acontece porque os bloqueios, o mecanismo de apoptose está bloqueado. Existem algumas células, quando envelhecem, elas ativam mecanismos apoptóticos, que é uma espécie de suicídio celular. As células vão morrer, né, em prol da saúde do tecido. Então, aquela célula que já está velha, não está desempenhando a sua função, ela entra em apoptose para dar espaço para as células novas se proliferarem. Além do mais, a neoplasia maligna, ela tem uma capacidade de infiltrar o tecido, diferente da neoplasia benigna. Esse é um dos principais pontos que diferem a neoplasia maligna de neoplasia benigna. A benigna, ela fica sempre localizada. Ela fica ali envolto por uma cápsula fibrosa e ela não tem a capacidade de invadir os tecidos vizinhos. A neoplasia benigna, ela tem menor letalidade, mas isso não quer dizer que ela não possa matar. A neoplasia benigna, como ela fica localizada, ela é mais facilmente removida cirurgicamente, porque ela, inclusive, é envolta por uma cápsula fibrosa e ela não tem essa capacidade de fazer metástase. Mas ela pode matar, dependendo do local, porque essa neoplasia benigna, ela pode crescer e comprimir órgãos importantes. Um exemplo é a neoplasia benigna no sistema nervoso central. Então, se surgiu ali um tumor benigno que começa a crescer, ele vai comprimir o cérebro. E o cérebro não tem para onde expandir, não tem para onde escapar. E a compressão, ela acaba matando áreas do cérebro que são importantes. E pode, por mais que seja uma neoplasia benigna, ela pode causar a morte do tecido nervoso e levar à morte do organismo como um todo. Então, algumas neoplasias benignas que estão em locais críticos, que comprimem os pulmões, o coração, alguns órgãos, quando, à medida que esse câncer vai crescendo, essa neoplasia benigna vai crescendo, elas podem gerar prejuízo do funcionamento desses órgãos. Mas, via de regra, as neoplasias benignas têm uma menor taxa de letalidade. Agora, quando se fala em neoplasia maligna, que são aqueles cânceres que se espalham pelo corpo, tem uma capacidade de metástase muito grande, ele tem uma taxa de letalidade maior. Porque ele tem essa capacidade de cair na corrente sanguínea ou nos vasos linfáticos ou se descamar e ir para outros tecidos. Gerando ali um novo foco, que a gente chama de tumor secundário. E aí, esse tumor secundário vai crescer se ele encontrar um ambiente adequado. E vai invadir outros órgãos. E detalhe, alguns tipos de células neoplásicas, eles têm a capacidade de evasão tumoral do sistema imune. O que é essa evasão tumoral? É a capacidade das células neoplásicas de burlar o mecanismo de reconhecimento do sistema imune. Então, essas células, elas ficam meio que invisíveis ao sistema imune e elas têm dificuldade de serem destruídas pelo sistema imunológico. Então, a possibilidade que alguns cânceres, eles possam ser erradicados pela resposta imune específica tem sido impulsionado para uma grande quantidade de trabalhos na área de imunologia tumoral. Então, qual a importância dessa área da imunologia de tumores? É entender como que as células neoplásicas são reconhecidas pelo sistema imune. entender como algumas células neoplásicas se escondem do sistema imunológico, ou seja, entender o mecanismo de evasão tumoral do sistema imune e trabalhar em estratégias que melhorem a saúde do paciente nesse sentido. Ou seja, criar medicamentos ou condições que você fortaleça o sistema imunológico do paciente para que ele tenha a habilidade maior, uma habilidade aumentada de reconhecer uma célula tumoral e destruir. Ou você reverter essa evasão tumoral, você revelar o tumor para o sistema imunológico, fazendo com que o sistema imunológico volte a ter a habilidade de reconhecer essas células neoplásicas e combater elas. Por quê? Qual a finalidade? Professor, não existe já a quimioterapia para o tratamento do câncer? Existe. Mas como eu falei em aulas anteriores, os medicamentos quimioterápicos, a grande maioria deles, são medicamentos que têm um alvo e uma determinada característica da célula. Geralmente, o alvo são células que se multiplicam rápido, porque isso é uma característica da célula neoplásica. Mas no organismo normal, existem células que naturalmente se multiplicam rápido. E essas células também serão afetadas pela quimioterapia. E é justamente por conta dessa inespecificidade dos quimioterápicos que o paciente tem muitos efeitos colaterais decorrente da quimioterapia. Tem queda de cabelo, irritabilidade, perda de peso, anemia, imunossupressão, enjôos, diarreias, náuseas, tudo por conta desse efeito inespecífico da quimioterapia. Professor, e qual o diferencial que o sistema imunológico tem da quimioterapia? Se você consegue fortalecer o sistema imunológico, ele pode potencializar, melhorar a recuperação do paciente. E detalhe, as células do sistema imune, elas reconhecem especificamente as células tumoral. Então, no caso da imunomodulação, você gera um efeito mais rápido no paciente sem efeitos colaterais. Isso é o grande diferencial da imunoterapia. Então, vamos falar sobre alguns pontos que envolvem o câncer e o sistema imune. Uma delas é a vigilância imune ao câncer. Essa vigilância imune ao câncer é a capacidade que o nosso sistema imune tem de reconhecer células modificadas, transformadas, e destruir essas células iniciais antes que elas formem uma população de células tumorais e gera ali uma massa tumoral. Então, é a destruição das células iniciais do câncer antes que isso gere um problema maior, antes que isso gere uma massa tumoral que já começa a comprometer o funcionamento dos órgãos vizinhos. Então, nós temos, por exemplo, a célula NK, que é um tipo de linfócito chamado de natural killer. E essa célula tem a capacidade de reconhecer células tumorais, células do próprio corpo, mas que tem alguma modificação, tem a expressão de proteínas aberrantes, e destruir essa célula. Além da célula NK, nós temos os linfócitos TCD8, os citotóxicos, que têm também a capacidade de reconhecer proteínas estranhas que estão sendo expressas por células do próprio corpo. Que proteínas estranhas são essas? Podem ser proteínas virais, no caso de células que estão infectadas, ou proteínas neoplásicas, que são produzidas por células que sofreram transformação maligna, e aí elas são reconhecidas pela célula NK e pelo linfócito TCD8, e são, então, destruídas. Os tumores, eles estimulam respostas imunes adaptativas específicas. Então, quando uma célula tumoral se forma, ela expressa proteínas aberrantes na sua superfície, proteínas estranhas. Essas proteínas são reconhecidas pelos linfócitos TCD4, que ativa, então, a memória adaptativa, gerando a ativação de linfócitos B e de linfócitos TCD8. Então, embora as células tumorais elas sejam do próprio corpo, elas têm a capacidade de ativar o sistema imune por conta da expressão de proteínas aberrantes, como eu falei para vocês. São proteínas do próprio corpo, mas elas têm uma diferença das células normais por expressarem proteínas estranhas. Então, muitos tumores, eles são, quando você olha uma histologia, uma lâmina anatomopatológica de um tecido neoplásico, eles geralmente, eles estão circundados, eles estão rodeados de infiltrado de células de defesa. Você olha ali uma lâmina de tumor, no meio estão as células tumorais, ao redor ali na periferia, cheio de células de defesa. Monócitos e linfócitos, linfócitos T, células natural killer, macrófagos. E eles todos estão ativados, estão presentes ali, tanto ao redor do tecido, quanto no linfonodo mais próximo, que drena o tumor. Isso mostra que as células tumorais têm essa capacidade de ativar uma resposta imune. Então, a presença dessas células ali ao redor de células tumorais, como o melanoma, que é um tipo de câncer de pele, e o carcinoma de colo de útero, ou colo do intestino, também o carcinoma de mama, ele é um preditivo de um prognóstico melhor. Então, quando você olha uma lâmina anatomopatológica de um paciente que está sendo diagnosticado com câncer, câncer de próstata, câncer de mama, câncer de intestino, e você vê as células neoplásicas ali na lâmina, mas ao mesmo tempo você vê um monte de células de defesa ao redor, isso é um bom sinal. Isso é um sinal de que aquelas células, o câncer está ali, mas o sistema imune está reagindo contra aquelas células. É diferente de quando você encontra uma lâmina de neoplasia e não tem células de defesa ao redor. Então, se você tem dois pacientes que estão sendo diagnosticados com o mesmo câncer, um, as células tumorais estão rodeadas por células de defesa, e o dois, não estão rodeados, aquele paciente que tem as células de defesa ao redor do tumor, eles terão uma chance maior de cura. O tratamento vai ser mais eficiente nesse paciente, porque, junto com a quimioterapia, o sistema imunológico vai estar trabalhando também para eliminar essas células neoplásicas. Então, perceba a magnitude da importância desse conhecimento de se entender como que células neoplásicas podem ser reconhecidas por células tumorais. Para quem quer futuramente ou quem quer estar preparado para trabalhar, os dois, nós, como futuros farmacêuticos, precisamos estar preparados para todas as possibilidades do mercado de trabalho. E uma das possibilidades do mercado de trabalho é a farmácia oncológica. Você está ali inserido no centro de tratamento de câncer e você entender como que a imunoterapia, como que a quimioterapia age e quais os fatores que podem melhorar o prognóstico ou piorar o prognóstico do paciente. Então, a gente está falando justamente disso, como que o sistema imune pode ser um alvo a mais, uma arma a mais no combate de células tumorais de câncer. Então, os tumores, eles podem induzir uma resposta imune protetora. Então, as células do sistema imune vão proteger o corpo combatendo essas células tumorais. A resposta imune produzida pelo sistema imune contra esses tumores, elas apresentam características que definem a imunidade adaptativa, ou seja, essas células do sistema imune quando ativadas elas vão se transformar em linfócitos TCD8 citotóxicos e também produção de anticorpos contra proteínas das células neoplásicas. Então, essa resposta que o sistema imune produz contra as células tumorais é semelhante a uma imunização. Ela vai produzir ali células de memória e células comprometidas com a destruição das células neoplásicas. Então, essa ativação do sistema imune contra as células neoplásicas elas vão ser extremamente específicas, ou seja, elas só vão atacar as células neoplásicas que apresentam ou que expressam determinada proteína aberrante, não atacando as demais células do corpo. Então, ela é extremamente dirigida específica para aquelas células. e também ter memória. E isso é fundamental para a resposta na ação do sistema imune contra o câncer. E aí, a resposta mais eficaz que o paciente apresenta contra tumores surge naturalmente e parece ser mediada principalmente pelos linfócitos tcd8. Os linfócitos tcd8 que reconhecem ali as proteínas que estão expressas pelo MHC de classe 1 e esse MHC de classe 1 por sua vez expressa proteínas produzidas pelas próprias células que passou ali pelo proteossomo são a resposta mais eficaz. Então, o que nós estávamos vendo aqui, nós temos um carcinoma de mama celas aqui de vermelho essas celas apontadas pela seta vermelha são celas de carcinoma de mama e aqui de amarelo nós temos as celas de defesa ao redor dessas celas de câncer de mama mostrando que houve uma ativação muito expressiva no sistema imunológico desse paciente contra essas celas e isso às vezes nos dá algumas respostas quando a gente compara, por exemplo, duas pessoas que tiveram o mesmo câncer e uma reagiu muito bem uma não definhou tanto teve uma remissão muito rápida o tumor regrediu muito rápido a quimioterapia fez efeito muito rápido e outra pessoa com o mesmo câncer teve uma batalha mais árdua demorou mais sofreu mais teve ficou caquética perda de massa gorda teve perda de massa muscular fraqueza uma perda de peso muito intensa fez uma quimioterapia mais agressiva e às vezes até não conseguiu vencer o câncer foi vencido pelo câncer e aí a gente se pergunta poxa mas não é o mesmo tipo de câncer porque que duas pessoas podem reagir de forma diferente contra o mesmo tipo de câncer a resposta pode estar no mecanismo de defesa que pode ter sido ativado em um paciente e outro não tá lógico existem outros fatores que podem contribuir para isso tá mas o sistema imune também é um fator importante nessa luta nessa guerra contra o câncer na outra lâmina que nós temos o melanoma maligno tá vendo aqui as células escuras células produtoras de melanina são essas células aqui que são acometidas pelo câncer formando manchas sinais aberrantes então perceba que nós temos aqui o paciente na verdade apresenta uma um agrupamento de células neoplásicas e aqui embaixo um monte de células de defesa que foi ativado que migrou para aquele tecido para combater essas células então essas duas lâminas aqui mostram que os pacientes acometidos por esse tipo de câncer eles tiveram uma boa resposta imune contra essas neoplasias vamos entender semelhante ao que aconteceu nos esqueminhas que a gente explicou na aula passada sobre transplante vamos fazer a mesma coisa com esse novo tema sobre neoplasias então inicialmente nós temos aqui um camundongo que ele apresenta um tumor esse tumor ele foi induzido existem algumas substâncias químicas que você induz abaixo da pele do camundongo que induz a mutação genética e após a inoculação fatalmente vai surgir uma cela neoplasia e aí o que aconteceu depois que foi induzido o surgimento do tumor nesse camundongo foi ressecado foi tirado esse tumor esse tumor então ressecado parte desse tumor ele foi transplantado as células tumorais para um outro camundongo né portador do tumor original ou na verdade para o mesmo camundongo do tumor original então vamos repetir nós temos esse camundongo que tem um tumor que foi induzido quimicamente por substâncias carcinogênicas esse tumor depois que foi induzido ele foi retirado do camundongo né foi retirado cirurgicamente e aí essas células foram reimplantadas novamente um dos experimentos foi a reimplantação dessas mesmas células no camundongo original então aquele camundongo que tinha o câncer ele recebeu novamente as células tumorais só que em outro local e é o que que se notou nesse experimento é que esse novo tumor né no camundongo que já teve esse tumor ele não teve crescimento é como se o camundongo ele tivesse criado memória imunológica é como não ele criou uma memória imunológica contra as proteínas neoplásicas dessas células desse tumor que ele já teve então é como se ele tivesse já imunizado contra esse tipo de neoplasia então essa reinoculação não foi permitido não não gerou crescimento secundário desse tumor agora aquele tumor que foi ressecado pelo pelo camundongo original se ele foi implantado em um novo camundongo né um novo camundongo que tem as mesmas características genéticas que o camundongo original esse tumor vai crescer tá porque o sistema imune desse camundongo ainda não tinha entrado em contato com essas células tumorais outro experimento que se fez foi retirar os linfócitos TCD8 que são os linfócitos que estão que são responsáveis pela memória imunológica contra o câncer e foi transferido para um camundongo que recebeu células tumorais nesse caso o tumor ele vai crescer mas ele vai ser erradicado por quê? porque aquelas células TCD8 que foram produzidas pelo camundongo original combateu aquelas células tumorais que foram transplantadas em um ratinho que nunca tinha tido contato com essas células tumorais então você transferiu a memória imunológica do camundongo inicial para o camundongo secundário então diferente desse segundo experimento o terceiro experimento em que houve a transferência conjunta de células tumorais e células TCD8 ocorreu crescimento mas ocorreu erradicação posterior mostrando que as células TCD8 elas são as principais envolvidas no combate às células tumorais que já tiveram reconhecimento prévio professor já entendi então que essas células tumorais elas são reconhecidas pelo sistema imune né e gera ativação de linfócito TCD8 e de outras células principalmente TCD8 mas a gente já viu professor que algumas vezes esse mecanismo de reconhecimento de ativação do linfócito TCD8 ele pode ser prejudicado como por exemplo o mecanismo de produção de linfócitos T reguladores que é quando o reconhecimento principal e colateral dos antígenos eles estão comprometidos e ao invés de gerar ao invés de gerar uma resposta imunológica ele vai gerar uma tolerância imunológica nesse caso quando esse mecanismo de reconhecimento tumoral ele está defeituoso isso constitui um mecanismo de escape tumoral é uma forma que os tumores têm algumas estratégias de fugir do mecanismo de reconhecimento pelo sistema imune um deles é a falha no sistema de vigilância no que consiste essa falha no sistema de vigilância então acontece quando a presença de mecanismos especializados para evadir para se esconder ou para fugir do mecanismo de resposta imune do hospedeiro então essas células tumorais elas são células que são derivadas do corpo elas têm ali antígenos próprios e esses antígenos eles na maioria são idênticos às células do corpo mas eles apresentam também alguns antígenos que são estranhos mas não são totalmente estranhos são antígenos que são bem parecidos mas os antígenos normais então muitos tumores eles tendem a ser fracamente imunogênico professor o que é ser imunogênico imunogênico é a capacidade de um antígeno ativar o sistema imune se a imunogenicidade for forte então ela tem uma grande capacidade de ativar o sistema imune e com uma força muito grande mas muitos tumores como eles são células do próprio organismo que se modificaram por uma mutação genética elas tem a capacidade de ativar o sistema imune mas de forma muito fraca então não é todo câncer não é toda neoplasia que vai ativar de forma forte o sistema imune do hospedeiro então os tumores que induzem forte resposta imune são aqueles tumores causados por vírus vírus oncogênicos então existem vírus que tem a capacidade de gerar mutações genéticas na célula e nesse caso como existem ali expressão de proteínas virais na superfície dessa célula infectada ela tem uma imunogenicidade grande ela tem uma capacidade alta de ativar o sistema imunológico professor que vírus imunogênicos são esses vou dar exemplo de alguns o vírus HPV o human papiloma vírus causador da das verrugas genitais que podem se não tratadas podem gerar câncer de colo de útero temos também o vírus HTLV1 que é o vírus linfotrófico de células T humanas que pode gerar leucemias e linfomas leucemia chamada de leucemia de células T do adulto tem o vírus Epstein-Barr que pode gerar linfoma de Burkitt e vários outros vírus até o HIV também pode gerar mutações genéticas e levar ao desenvolvimento de alguns tipos de cânceres como a gente vai discutir posteriormente então nesse caso esses cânceres que são esses tumores que são originados por vírus oncogênicos eles têm uma capacidade maior de ativar o sistema imune porque eles vão apresentar além de proteínas aberrantes essas células neoplásicas eles também vão apresentar antígenos virais que são estranhos agora tumores espontâneos que eles vão induzir a imunidade de forma fraca são aqueles tumores que surgem com uma mutação genética espontânea não induzida eles vão induzir a imunidade sim mas de forma fraca ou até eles podem ser indetectáveis e por conta disso eles vão crescer e ao longo desse crescimento eles podem sofrer mutações que vão reduzir a capacidade de estimular o sistema imune ou seja essas células elas podem ao longo da evolução diminuir a imunogenicidade dessas células neoplásicas e aí o que acontece em decorrência disso essas células vão ter um crescimento rápido vão se disseminar e ela pode superar a capacidade do sistema imune de controlar eficazmente o tumor é um outro mecanismo de falha no sistema de vigilância às vezes a célula neoplásica ela tem a capacidade de ativar o sistema imune ela ativa mas esse tumor ele cresce tão rápido que o crescimento desse tumor ele acaba ultrapassando a capacidade de resposta do sistema imune o sistema imune vai destruir um monte de células tumorais mas elas crescem muito rápido e aí o sistema imune não dá conta mesmo reagindo mesmo ativando o sistema imune esse sistema imune não consegue dar conta da quantidade de células que vão surgindo por conta desse crescimento muito rápido então nesse caso aí as células malignas não vão ser totalmente eliminadas elas acabam ultrapassando sobrepondo a capacidade do sistema imune de controlar de forma eficaz o crescimento tumoral então além desses mecanismos de falha no sistema imune esse sistema imune pode ser ativado para eliminar células tumorais então o mecanismo de resposta antitumoral é objetivo de tratamento então você consegue várias pesquisas estão sendo desenvolvidas para melhorar ou gerar uma imunogenicidade aumentada de certos tumores ligar ali uma proteína na célula tumoral que vai ativar o sistema imune é como se fosse é como se você pintasse as células ali tumorais dizendo a grosso modo para que o sistema imune visualize melhor essas células tumorais e você resposta aumenta então a resposta antitumoral do hospedeiro então esse objetivo essa estratégia ela vem sendo aprimorada e vem sendo desenvolvida ao longo das últimas décadas então a existência de uma imunidade antitumoral específica indica que esses tumores devem expressar antígenos ou proteínas de superfície não só proteínas mas açúcares lipídios qualquer substância que gere reconhecimento do sistema imune esses antígenos eles são reconhecidos como estranho pelo hospedeiro que antígenos são esses nós temos alguns antígenos tumorais mas antes de falar desses antígenos tumorais a gente vai falar um pouquinho de um novo assunto falar de proteínas oncofetais e tudo mais eu vou abrir novamente a oportunidade para vocês fazerem algum questionamento alguma pergunta está dando para acompanhar eu queria dizer diga eu vou fazer um fechamento assim então essa ilusão que alguém diz assim não mas esse tumor é benigno então quer dizer que não faz mal isso não existe a diferença é que ele não prolifera fica especificamente num local e você pode remover e o outro não quando é maligno ele pode expandir para outros órgãos é isso é mas assim só complementando o que tu falaste o tumor benigno ele se multiplica ele ele cresce mas o crescimento dele é mais lento tá lógico existem tumores benignos que crescem mais rápido mas o que pode gerar ali uma incompatibilidade com a vida é se esse crescimento dessa neoplasia benigna pode prejudicar o funcionamento de um órgão vital se for uma neoplasia no pé por exemplo por mais que essa neoplasia cresça né ela não vai comprometer nenhum órgão mas se for por exemplo uma neoplasia ali que está próxima ao coração que à medida que essa massa cresce ela vai comprometer o batimento cardíaco ou vai comprometer a expansão dos pulmões gerando dificuldade de respiração gerando dificuldade do controle da pressão arterial aí esse tumor ele pode à medida que ele cresce essa neoplasia por mais que seja benigna ela pode gerar incompatibilidade com a vida e às vezes necessita fazer a remoção cirúrgica senão o paciente morre deu pra entender Odócio? tá então ó só pra relembrar neoplasia benigna ela cresce lento mas cresce e mais essas células elas são muito parecidas com células normais e elas crescem ali de forma elas crescem por expansão aquela massa ela vai aumentando de tamanho e ela é envolta por uma cápsula então você consegue a olho nu você consegue ver onde estão as células neoplásicas do tumor benigno e onde está o tecido normal tá já a célula neoplásica maligna ela cresce mais rápido e ela cresce invadindo tecido professor mas você pode remover cirurgicamente a neoplasia maligna? pode mas geralmente o médico ele acaba removendo muito tecido bom por questão de segurança porque às vezes a olho nu ele não consegue ver que existem algumas células neoplásicas que já adentraram boa parte do tecido então por exemplo o cara tem uma neoplasia de fígado essa neoplasia maligna então ao invés do médico remover só a região que está nitidamente a neoplasia maligna ele acaba removendo boa parte do fígado para ter certeza de que ele removeu tudo porque às vezes a olho nu você não consegue ver a infiltração da neoplasia maligna deu para entender? então só respondendo o que o Dócio perguntou a neoplasia benigna ela tem uma capacidade menor de letalidade mas ela pode matar a neoplasia maligna é bem mais letal porque ela além de infiltrar ela vai se espalhar por outras regiões formando tumores secundários então ela pode infiltrar para a medula óssea causando anemia imunossupressão hemorragias por causa da baixa produção de plaqueta ela pode invadir para o sistema nervoso central para o fígado para o coração para o músculo e para o intestino e comprometer esses órgãos também o funcionamento deles tá bem? Diga Joseline eu queria entender mais a parte dos tumores que são circundados pelas células linfocitos TCD8 e a ANK é quando você olha o tecido microscopicamente você pode encontrar ali linfócitos né na verdade células mononucleares que sofreram que invadiram que se infiltraram ali ao redor do tumor então essa percepção anatomopatológica essa constatação mostra que o sistema imune do paciente ele foi ativado e se você olha uma lâmina de um paciente que tá sendo diagnosticado com câncer e você vê essa infiltração de células de defesa no local do tumor isso é um bom prognóstico mostra que o sistema imune está ativado e ele vai ser um parceiro vai ser um aliado no tratamento quimioterápico do paciente ele vai ajudar o medicamento a eliminar as células tumorais a célula TCD8 a gente sabe que tem memória a ANK também? não a ANK não tem memória a ANK é uma célula do sistema imune inato ela vai ela vai agir da mesma forma se ela for entrar em contato com o tumor várias vezes ela não gera memória que gera memória o linfócito TCD8 e o linfócito B tá? tranquilo mais alguma pergunta pessoal? antes da gente dar o nosso intervalinho de 15 minutos? Teodócio que gosta de participar que eu amo alunos que que participam Joselene tem mais alguma pergunta? não a minha dúvida era essa ótimo também era só isso aí porque antigamente o pessoal dizia assim não vamos fazer o exame para ver se é benigno e se for benigno não tem problema tem problema sim só não faz aquela mesma reação que o outro maligno faz né? exatamente só para você ter uma ideia eu tive uma cunhada que já faleceu ela lutou com câncer 15 anos foi numa mama arrancaram depois foi para outra mama arrancaram por último quando ela chegou mesmo a falecer ele se localizou aqui perto da coluna num local não sei nem dizer exatamente o local que ela não fazia mais xixi normalmente ela precisava o tempo todo estar sondada para isso e foi dali nessa última posição aí foi que ela veio a óbito quer dizer se ele fosse só um benigno podia ter matado ela ali esse primeiro tinha chegado primeiro ali né? mas ele não dava a cunhinha no corpo é porque o que acontece no caso da mastectomia às vezes o médico dependendo da do resultado da imagem porque a imagem vai ajudar muito a ver aquele tumor o tamanho do tumor o formato o médico às vezes ele opta por fazer uma mastectomia parcial o que é essa mastectomia parcial? é remover só a mama mas o que acontece no caso especificamente do câncer de mama o câncer maligno de mama ele faz metástases que a gente chama de metástase via linfática então as células da mama elas da neoplasia maligna de mama elas algumas células se desprendem caem no sistema linfático e migram para os linfonodos isso é a metástase e aí essas células elas podem ficar ali nos linfonodos e posteriormente elas podem cair novamente na corrente na via linfática cair na depois ir para a corrente sanguínea e se disseminar para outras regiões do corpo então o médico ele também pode optar por fazer uma mastectomia total que é remover a mama e remover todos os linfonodos aqui abaixo do braço então se for a mastectomia da mama direita o médico vai remover todo o tecido mamário da mama direita e vai remover os linfonodos porque porventura algumas células neoplásicas ali podem já ter se desprendido e estar localizada naqueles linfonodos e às vezes o médico ele pede ele ele acaba optando por fazer a mastectomia total das duas mamas removendo todo o tecido mamário e também os linfonodos então o que pode ter acontecido com essa tua cunhada é ou um ou o médico fez mastectomia parcial e aí o a neoplasia já tinha metastasiado para os linfonodos e aí acabou invadindo outros tecidos como a medula espinhal ou o médico fez mastectomia total mas essas células neoplásicas já tinham caído na corrente sanguínea e aí apareceu novamente um tumor secundário em outras regiões migrou para outra mama e migrou depois para a coluna e aí aquela massa tumoral que vai crescendo ali dentro da medula ela vai comprimindo os nervos que controlam alguns órgãos no caso aí da bexiga né existe ali uma inervação para a bexiga que controla um músculo que fica abaixo da bexiga que quando se abre proporciona a mixão existem dois músculos né um músculo que é involuntário que é um músculo que não é controlado pelo nossa vontade e um músculo que é voluntário você controla você quer fazer xixi aí você relaxa aquele músculo e você faz xixi você quer prender xixi você faz a constrição desse músculo esse esfíncter do trigono vesical e aí você prende a urina só que quando a bexiga está muito dilatada esse outro xixi pode se abrir e aí por mais que você tente segurar a urina como a bexiga está muito dilatada você não vai conseguir mais então o controle da mixão ela é um controle misto pelo sistema nervoso voluntário e o sistema nervoso autonômico deu para entender aí nesse caso aí da tua da tua parente provavelmente o tumor ele comprimiu a medula e impediu ali o controle da bexiga certo? tranquilo Adócio? deu para entender? sim sim Brunson obrigado sim ficou claro pessoal mais alguma dúvida? podemos dar nosso intervalo então vamos lá vamos dar um intervalinho de 15 minutos aí para a gente tomar um cafezinho esticar as pernas tomar um copinho d'água depois a gente volta para essa segunda parte a gente conclui o assunto tá bom? até mais até daqui a pouco tchau 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 então estamos de volta retorno do intervalo vamos continuar a falar sobre a imunologia de tumores agora falando sobre os antígenos tumorais que podem ser reconhecidos pelo sistema imune. Então, esses antígenos tumorais, eles podem ser de... Uma das categorias são os antígenos específicos de tumor. E o que seriam esses antígenos específicos de tumor? São antígenos expressos exclusivamente em células tumorais, mas não são expressos em células normais. No caso desses antígenos específicos, eles são, inclusive, exclusivos de alguns tipos de tumores, mas outros antígenos específicos de tumores, eles são compartilhados entre tumores do mesmo tipo. Existem também os antígenos associados ao tumor. O que seriam esses antígenos associados ao tumor? São antígenos que são expressos em células normais também, mas o que diferencia uma célula normal de uma célula tumoral com relação à presença desses antígenos é a sua quantidade. As células normais apresentam uma pequena quantidade de antígenos associados ao tumor, enquanto as células tumorais apresentam uma expressão excessiva desses antígenos de forma desregulada ou aberrante, caracterizando ali o tumor. Então, a classificação moderna dos antígenos tumorais, eles baseiam em algumas características, como a estrutura molecular, a origem dos antígenos, que vão expressar essa resposta de células T ou a produção de anticorpos em seus hospedeiros. Então, esses antígenos, eles podem ser doseados como exames laboratoriais ou podem ser identificados até de técnicas moleculares, como o PCR, para verificar a presença e a quantidade desses antígenos. Muitas dessas proteínas, desses antígenos tumorais, eles são produtos de um gene mutado, que estão chamados de oncogênese. São genes que, quando sofrem mutação, eles dão origem a uma neoplasia. Então, os oncogênese e genes supressores de tumores, quando sofrem mutação, eles produzem proteínas diversas e eles podem induzir uma resposta imune também. Então, os tumores, esses tumores que produzem proteínas antígenos neoplásticos, a expressão desses genes, eles são importantes para a transformação maligna das células neoplásicas e também para a manutenção desse fenótipo maligno. Então, alguns antígenos tumorais, eles podem ser produzidos por genes mutados de forma aleatória. E esse antígeno, às vezes, não está relacionado com o fenótipo maligno. Mas diferentes tumores que têm essa indução pelo mesmo carcinógeno, eles podem expressar diferentes antígenos, principalmente carcinógenos químicos. Existem substâncias químicas que geram, por exemplo, câncer de pele e cada indivíduo vai produzir uma proteína aberrante diferente. Então, vamos falar daquelas proteínas que são anormalmente expressas. São proteínas que são encontradas em quantidade normais, numa célula normal, mas na célula tumoral, ela é encontrada em grande quantidade. Então, esses antígenos tumorais que induzem resposta imune, eles podem ser encontrados em proteínas normais, encontrados em células normais, mas eles são encontrados em uma quantidade muito elevada em células tumorais. Uma delas é a enzima tirosinase. O que é que essa enzima faz? É uma enzima que está envolvida na biosíntese da melanina, na degradação do aminoácido tirosina para produzir a melanina. Então, essa tirosinase, ela é encontrada em células, em melanócitos da pele, em melanócitos normais. Só que essa mesma enzima, ela é encontrada em uma quantidade muito elevada em células do melanoma, que são células neoplásicas. Então, é um exemplo de uma proteína normal que é anormalmente expressa em tumores. Outro exemplo são antígenos encontrados em câncer de testículo. São proteínas expressas nos gametas, nos espermatozoides e também nos trofoblastos, nas células precursoras de espermatozoide. Mas elas também são encontradas em muitos tipos de câncer. Perdão, os trofoblastos são tecidos germinativos, lá da embriogênese. Mas essas proteínas, elas não são encontradas em tecidos somáticos normais. O que são tecidos somáticos? São tecidos que não produzem gameto. No caso do homem, tecido somático é... são todos os tecidos, exceto o testículo. O testículo é um tecido gamético. Ele vai produzir gametas masculinos. Na mulher, o tecido somático é tudo que não é ovário. O ovário é o tecido gamético da mulher que vai produzir o óvulo. Então, essas proteínas, elas são encontradas nos tecidos gaméticos masculinos e femininos, mas elas não são encontradas em outros tecidos. Um exemplo dessas proteínas é a proteína MAID. Essa proteína MAID, elas são... encontradas em melanomas silenciosos na maioria dos tecidos normais, exceto no testículo e no trofoblasto de placenta. Mas eles são expressos em vários tumores malignos. Então, a presença da proteína MAID indica um tipo de... a presença de um câncer. Outro tipo de antígenos que podem ativar o sistema imune são produtos de vírus oncogênicos, né? A proteína viral de vírus que causam tumores. Eles também funcionam como antígenos tumorais e vão também induzir a ativação de resposta de células T. E elas... essas proteínas virais também podem servir para erradicar os tumores. Um exemplo são os vírus de DNA. que estão envolvidos em uma variedade de tumores humanos e animais experimentais. Como, por exemplo, o vírus Epstein-Barr, que eu já citei na aula de hoje. Ele é um vírus que causa um linfoma de células B chamado de linfoma de Burkitt. E também causa o linfoma nasovaringe, o carcinoma nasofaringe, que é um câncer ali de faringe e de nariz. Então, esse vírus, quando ele infecta o ser humano, alguns indivíduos podem desenvolver, em decorrência dessa infecção, o linfoma de células B ou o carcinoma nasofaringe. Outro exemplo de vírus que causa câncer é o papiloma vírus humano, o vírus HPV, que ele está associado ao carcinoma de colo de útero, também o carcinoma orofaringeo e também em outros locais, ao câncer de pênis também. O vírus herpivírus, o herpivírus, ele está associado ao sarcoma de capose, principalmente a cepa número 8 e também a tumores de vasos sanguíneos. São vírus que, quando infectam determinados tecidos, eles podem gerar uma mutação genética que induz o surgimento de um câncer. E o outro vírus é o vírus linfotrófico ou linfotrópico de células T humana, tipo 1, ou HTLV1. Esse vírus, ele está associado ao surgimento de leucemias e linfomas de células T do adulto, ou ATLL, que é um tumor maligno de linfócitos TCD4. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de vírus que causam cânceres, como o vírus Epstein-Barr, que causa o câncer de orofaringe. Então, essas células que estão contaminadas pelo vírus, elas podem sofrer mutação genética e gerar um câncer orofaringe. Outro exemplo é o vírus HPV, que além de causar verrugas na região anal, vaginal e peniana, se não for tratado, se não for removido cirurgicamente esse tecido acometido, eles podem evoluir para um câncer de colo de útero. O vírus da herpes também causa câncer, né, de capose e pode também gerar linfomas, no caso aí do HTLV1, gerando uma leucemia ou linfoma de células tidoadulto, que é típico dessas células aqui. Você vê no sangue do paciente com linfoma ou leucemia de células tidoadulto, essa célula aqui que a gente chama de flower cell, é um linfócito TCD4 aberrante com o núcleo em formato de flor. Outro tipo de antígeno encontrado em células tumorais são os antígenos ditos oncofetais. São antígenos que são encontrados em tecidos embrionários, né, durante a nossa vida embrionária, antes do nascimento, mas esses antígenos, eles podem voltar a ser expressos em tecidos neoplásicos. Então, antígenos oncofetais são proteínas expressas em níveis elevados em células cancerosas, mas elas podem ser expressas em condições normais durante o desenvolvimento do tecido fetal, mas não é encontrado em tecidos adultos normais. Um desses genes, uma dessas proteínas são genes que são proteínas que são codificadas por genes e esses genes, eles ficam silenciosos durante a vida adulta, mas esses genes, eles podem ser reativados durante uma transformação maligna, codificando assim proteínas que inicialmente estavam silenciosas na vida adulta. Esses antígenos oncofetais, eles são identificados por meio de anticorpos produzidos por uma outra espécie de indivíduos. Então, você pode utilizar anticorpos que reconhecem antígenos oncofetais, anticorpos de natureza produzidos por ratos, por camundongos, por primatas, por cães, você pode induzir em laboratório a produção desses antígenos ou desses anticorpos para ser então identificado essas antígenos oncofetais. A principal importância laboratorial e clínica desses antígenos é fornecer uma forma de identificação, é ser um marcador para o diagnóstico de alguns tumores. Alguns desses antígenos, eles não estão limitados somente a tumores, eles podem ser encontrados também aumentado em tecidos e circulam em processos inflamatórios, mas são encontrados em pequenas quantidades. Então, um exemplo de antígeno oncofetal é o AFP. O AFP é uma glicoproteína circulante que é sintetizada e secretada durante a vida fetal pelo saco vitelínico e também secretada pelo fígado. mas o aumento de AFP no sangue é um indicativo de uma chance elevada do paciente apresentar um carcinoma de câncer de fígado, um carcinoma de fígado, um carcinoma hepatocelular ou tumores de células germinativas e ocasionalmente pode também o AFP estar elevado em indivíduos que têm câncer gástrico e pancreático. Outro antígeno oncofetal é o CEA ou também chamado CD66. É um antígeno que codifica imunoglobulina e essas imunoglobulinas altamente glicosilada e funciona como uma molécula de adesão entre células. essa esse antígeno essa proteína o CEA ou CD66 ele é expresso de forma elevada nas células do intestino pâncreas e fígado durante os dois primeiros trimestres de gravidez. Isso normalmente. Então o CEA vai estar elevado né expressamente altamente expresso em alguns tecidos na mulher grávida mas esse CEA também é expresso em altas concentrações em alguns carcinomas de colo de intestino de pâncreas de estômago e de mama e esses altos níveis de CEA encontram-se elevados nessas condições. Se a mulher não estiver grávida né se for o indivíduo do sexo masculino ou uma mulher não grávida e ela apresenta CDMME elevado no plasma então é um indicativo de que o paciente pode apresentar um câncer de colo de intestino de pâncreas ou de estômago ou de mama e aí como proceder exame de imagem para descartar ou confirmar essa hipótese. existem alguns antígenos que são de natureza associativa entre carboidratos e lipídios chamados de antígenos glicolipídios ou de carboidratos com proteínas chamados de glicoproteínas então a maioria dos tumores também expressam nível acima do normal ou formas anormais de glicoproteínas e também de glicolipídios na superfície de células também podem ser utilizados como marcadores para o diagnóstico e também podem ser alvo para imunoterapia e quimioterapia Professor Oi Digamos que o paciente não está sentindo nada mas aí o médico pede para ver esses marcadores e esses marcadores podem gerar um pauso positivo digamos assim porque geralmente quando o paciente está em tratamento né aí o médico sempre pede para ver mas se o paciente não estiver sentindo nada e apresentar esses marcadores Depende do tipo de marcador Depende do tipo de marcador Esse C19 tem um marcador que é de câncer de de pâncreas digamos Sim O paciente pode gerar um pauso positivo Alguns podem gerar principalmente quando eles aumentam a sua expressão eles são encontrados em em tecidos normais e eles estão expressos elevado em neoplasias ou infecções Quando eu conheço uma pessoa que vem fazendo esses exames e aí o dela dá sempre alterado e o médico diz que é um falso positivo porque ela já fez todos os exames para ver se tem alguma coisa nada É Esses marcadores eles não são padrão ouro para diagnóstico Isso é isso né professor É não são padrão ouro eles são eles são utilizados para uma triagem Muitos são utilizados para triagem Um exemplo dele é o PSA é o antígeno prostático né Ele ele é encontrado em pequena quantidade no sangue de homens normais mas esse PSA está elevado em câncer de próstata e também em prostatite inflamação da próstata tá Então PSA elevado não é 100% de chance do paciente apresentar câncer de próstata Ele pode estar com um processo inflamatório ali na próstata decorrente de uma infecção urinária Ou então esse paciente ele passa muito tempo sentado né e o homem quando fica muito tempo sentado ele acaba ali comprimindo a próstata gerando um processo inflamatório Então nem sempre esses marcadores eles vão ser padrão ouro para diagnóstico Professor o que é padrão ouro é o exame que é o referência para o diagnóstico Tá Professor então ele seria mais interessante assim se o paciente está fazendo tratamento para saber como é que vai a evolução do tumor seria isso? Sim ele pode ser utilizado para acompanhar a medida a medida que esse antígeno ele vai regredindo né vai diminuindo a expressão mostra que o tumor está regredindo também Ok Obrigada Nada Então exemplo de algumas glicoproteínas e glicolipídios que estão mutados e são encontrados em alguns tipos de tumores Alguns aspectos do fenótipo maligno dos tumores como por exemplo a capacidade de invadir o tecido e o comportamento metastático podem refletir em algumas propriedades alteradas da célula Isso quer dizer o que professor? Alguns cânceres eles conseguem invadir promover metástase porque ele tem alguns receptores de superfície mutado que dão eles essa característica né e o que receptores são esses? São glicoproteínas ou glicolipídios que tem essa função de adesão celular que quando estão anormais isso facilita gera uma interação menor e essas células se desprendem com mais facilidade exemplo nós temos aí o CA-125 o CA-19-9 e o MUC-1 vamos falar de cada um deles então essas glicoproteínas e glicolipídios estão associados a tumores e é utilizado hoje na pesquisa como alvo terapêutico para a produção de anticorpos que consigam destruir especificamente as células tumorais que expressam esses antígenos alterados então nós temos aí tumores que podem expressar essas moléculas né e pode ser utilizado para o diagnóstico né como a colega falou o CA-119 ou o CA-19-9 que é utilizado para o diagnóstico né pelo menos a triagem de câncer coloretal câncer de pâncreas então quando ele está elevado é um indicativo de que o paciente possa estar com câncer coloretal de pâncreas também tem o CA-125 que é muito utilizado que ele é um marcador para endometriose é encontrado na endometriose que não é um câncer mas ele está elevado também na endometriose cisto de ovário mas também ele pode ser utilizado como marcador ou pelo menos para triagem de câncer de ovário certo então vamos falar da diferença desses antígenos tecido específico e antígenos oncofetais então alguns tumores eles podem expressar moléculas que são normalmente expressas em células de origem tumoral mas não em tecidos normais por exemplo os linfomas eles podem ser diagnosticados como tumores derivados de célula B ou de célula T utilizando antígenos específicos como por exemplo o linfócito B ele é positivo para as proteínas CD10 e CD20 então o uso de anticorpos anti-CD10 e anti-CD20 pode determinar a origem do linfoma como linfoma de célula B já o linfócito T ele é positivo para uma proteína chamada de terminal desoxinucleotidiotransferase ou TDT também ele é positivo para o CD3 CD4 e CD8 então você consegue identificar essas células esses linfomas ou leucemias de células T através desses anticorpos existem anticorpos também como anti-CD20 que ele é reconhecido por um anticorpo que é um anticorpo utilizado no tratamento de algumas algumas doenças que é o rituximab e ele é utilizado para tratar linfoma de células B não-Rodic então o paciente se ele tem um linfoma de células B não-Rodic ele pode utilizar receber esse anticorpo e esse anticorpo ele vai se ligar justamente nas células defeituosas do câncer gerando uma destruição dessas células então aqui nós temos uma tabela de alguns antígenos que são utilizados para o diagnóstico né como o HER2 BCRBL MART GP100 proteína E6 E7 CD20 que são utilizados em laboratório para o diagnóstico e ou pelo menos triagem de alguns tipos de câncer então já tem sido demonstrado em pesquisas a respeito da resposta imune ao tumor que células neoplásicas elas podem ativar o sistema imune e essa ativação gera uma resposta imune adaptativa que é mediada principalmente por células T T e essas células T ativadas elas vão controlar o desenvolvimento e a progressão do tumor quanto mais ativado estiver esse sistema imune esse desenvolvimento do tumor vai ser mais arrastado ou pode ser até impedido o tumor pode regredir naturalmente e o paciente ficar curado mas ambas as respostas tanto imuninata quanto adaptativa elas podem ser detectadas em pacientes e animais experimentais através de diversos mecanismos imunes e tem a finalidade de eliminar células tumorais in vitro então a imunidade inata para tumor ela é desempenhada pelas células NK o linfócito NK que é uma célula da imunidade inata tem essa capacidade de reconhecer células células tumorais e destruir e a imunidade adaptativa é desempenhada principalmente pelo linfócito TCD8 então o desafio para os imunologistas que estudam câncer é determinar quais os mecanismos que podem contribuir de forma significativa para proteger o hospedeiro contra o desenvolvimento do tumor ou quais mecanismos podem ser utilizados para melhorar a resposta antitumoral o tratamento antitumoral do paciente para tratar tumores específicos então nós temos aqui como que esse linfócito T ele vai reagir contra células tumorais então nós temos aqui uma célula tumoral essa célula amarela e ela vai expressar proteínas aberrantes que são chamadas de antígenos tumorais que são expressas na molécula MHC de classe 1 esse linfócito TCD8 então vai reconhecer né é esse antígeno e vai gerar uma resposta isso é o que acontece normalmente essa célula tumoral ela é aberrante e ela é reconhecida pelo linfócito T através da presença de antígenos aberrantes então nesse caso aqui o linfócito TCD8 vai destruir essa célula tumoral mas acontece que essa célula tumoral ela pode desenvolver um mecanismo de fuga dessa destruição em três mecanismos básicos primeiro essa célula tumoral ela é uma célula tumoral mas ela não expressa aquela proteína aberrante sem a proteína aberrante o linfócito T não vai reconhecer e não vai destruir essa célula então a falta da produção do antígeno tumoral é um mecanismo de evasão de células tumorais outra outro mecanismo de evasão é quando essa célula tumoral ela não produz MHC de classe 1 então sem o MHC de classe 1 por mais que a célula produza proteína aberrante ela não vai expressar esse complexo MHC com proteína aberrante e aí também ela não vai não vai reconhecer essa célula neoplásica e o terceiro mecanismo é a secreção de proteínas imunossupressoras ou a expressão de proteína de superfície inibidoras então o reconhecimento da célula tumoral pelo linfócito TCD8 acontece pela ligação principal MHC de classe 1 com antígeno aberrante versus receptor de célula T e a ligação colateral B7 CD27 mas essa ligação ela pode ser inibida porque a célula tumoral ela libera citocinas imunossupressoras inativando a inibindo a ativação da célula T e inibindo também a resposta tumoral a resposta imunológica contra tumores então aqui nós temos um vídeo que está acelerado que foi feito em microscópio mostrando ali o linfócito TCD8 ó linfócito TCD8 reconhecendo uma célula tumoral induzindo a sua apoptose a gente utiliza um corante chamado de laranja de acridina em laboratório que quando as células entram em apoptose elas ficam brilhando de laranja essas três células aqui entrarem apoptose as três células tumorais que foram reconhecidas pelo sistema imunológico então nós temos o hospedeiro ele é portador de tumores eles podem produzir anticorpos contra vários antígenos como anticorpos contra o linfoma de Burkitt que está associado ali ao antígeno ao vírus Epstein-Barr pode produzir também anticorpos para destruir células tumorais através da ativação do sistema complemento e esses anticorpos eles podem ser isolados algumas pesquisas estão sendo desenvolvidas para isolar esses anticorpos produzir em larga escala e utilizá-los no tratamento de indivíduos com câncer existe também o papel das células natural killer como a gente já falou que são células que participam da imunidade inata e que elas podem reconhecer tumores células alteradas né e gerar destruição dessas células então as células NK elas destroem células infectadas por vírus mas também tem a capacidade de destruir células tumorais principalmente células tumorais hematopoéticos ou seja células de leucemia e de linfoma mas algumas células não conseguem ser reconhecidas pelas células natural killer porque não produzem né o MHC de classe 1 é um mecanismo de escape tumoral então aí nós temos a célula NK também reconhecendo células tumorais do lado direito nós temos aqui a célula NK atacando uma célula tumoral e desse outro lado a célula NK produz transferindo algumas toxinas para essa célula tumoral induzindo a apoptose dessa célula os macrófagos também tem um papel importante na destruição de células tumorais mas não é tão forte quanto os linfócitos TCD4 ou TCD8 e as células NK mas eles produzem interferon gamma que vão melhorar a resposta imune em indivíduos com tumores quando eles são ativados para o subtipo M1 eles vão produzir reconhecer células tumorais e também vão produzir interferon gamma que melhora a resposta dos linfócitos TCD8 contra esse tumor então algumas pesquisas estão sendo desenvolvidas para ativar esse macrófago para o subtipo N1 melhorar a resposta contra tumores o macrófago ele também pode se diferenciar para o fenótipo M2 e essa diferenciação para o fenótipo M2 ele favorece o tumor porque esse macrófago tipo M2 ele vai produzir fator de crescimento endotelial vascular que melhora a metástase produzindo ali veias vasos sanguíneos que irrigam o tumor e também outras substâncias que vão melhorar a sobrevida do tumor então dependendo de como esse macrófago vai ser ativado se para M1 ou se para M2 ele pode ajudar no combate do tumor ou melhorar a sobrevida do tumor piorando assim o tratamento do paciente só que nós temos só para mostrar para vocês uma um vídeo que que mostra a migração das celas de defesa para a parede do vaso sanguíneo e essa célula também vai ultrapassar a parede do vaso e chegar ao tecido inflamado mecanismo chamado de apoptoco de apedese essa célula está aderida à parede do vaso tranquilo pessoal de boa está dando para acompanhar tranquilo 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 podemos ficar por aqui hoje eu sei que eu já passei várias informações que são bem difíceis de processar eu também não quero encher vocês de informações e causar mais confusão na cabeça de vocês então creio que já passei informação demais hoje a gente pode ficar por aqui alguém tem alguma dúvida não tranquilo tranquilo deu para acompanhar ali a base de como o sistema imune ele pode ajudar na no tratamento do paciente com câncer professor diga não